Ah, quase ninguém vê Que quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver Ah, sai sem eu dizer Tem mais no que eu te mostro Não escondo o quanto eu gosto de você O coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça Mais o tempo passa por você Sai sem eu dizer Sai sem eu dizer Sai sem eu dizer Sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Me desmancho quando encosto em você O coração dispara O coração dispara Propeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver O coração dispara, tropeça quase para Me enlaço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma, encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca o teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala O laço é sedeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu sou assim, estranhamente desajeitada, mas de um jeito bom Estranhamente exagerada, mas isso é bom E os meus animais que eu amo e nunca me abandonam Os meus amigos que me cercam sempre me emocionam Essa é minha foto favorita que eu já publiquei Esse é o lugar favorito que eu já visitei Sinto saudades desse lugar que eu fui um dia Talvez eu volte, eu não sei La, 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 la Eu sou assim, estranhamente desajeitada, mas de um jeito bom Estranhamente exagerada, mas isso é bom E os meus animos que eu amo e nunca me abandonam Os meus amigos que me cercam sempre me emocionam Essa é minha foto favorita que eu já publiquei Esse é o lugar favorito que eu já visitei Sinto saudades desse lugar